Finalizando aqui a transmissão no Baixador Futebol Clube São Paulo 1 Internacional 0 São Paulo com gol marcado no primeiro tempo com Gabriel Sara Ótima jogada pelo lado esquerdo do campo Sai vitorioso no Morumbi Uma das melhores partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro São Paulo totalmente dominante aqui no Morumbi Gabriel Sara, Léo, Reinaldo e Rigonde ali pelo lado esquerdo Jogaram uma bola absurda O próprio Igor Gomes tecnicamente hoje chutou mais de duas bolas no gol Que é algo que eu peço muito aqui na página do Baixador Futebol Clube E do Baixador Tricolor Hoje aqui ó, lá no fundo a torcida do São Paulo gritando bastante Hoje a torcida do São Paulo está feliz, está otimista São Paulo sobe na pontuação, se eu não me engano São Paulo vai pra 11º no Campeonato Brasileiro Sobe umas casinhas aí em busca de bons planos nessa competição Em busca de um 2022 mais tranquilo São Paulo novamente Jogou um futebol muito bom hoje no Morumbi Mereceu vencer, mereceu vencer por muito mais Eu vou falar pra vocês Hoje o São Paulo poderia ter feito pelo menos 3, 4, 5 a 0 no Internacional Totalmente dominante Vale aqui o elogio ao Gabriel Sara Que jogou uma bola absurda no meio campo de cotia inteiro Jogou uma bola absurda Gabriel Sara, Igor Gomes e Liziello O lado esquerdo do São Paulo funcionou muito bem Grécio Duarte pra o Baixador Futebol Clube Juntamente com o Baixador Tricolor